Imagine um acostamento aí no final de uma curva dessa De estampa de um boi Um jegue Um cavalo Uma carroça Uma galera fazendo um cooper Rapaz, coragem Realmente é muito perigoso Galera, não recomendo isso a vocês não, tá? Independente de cilindrada, de tamanho, de porte Por exemplo Logo a sua direita aí, no acostamento Você tá vendo esses dois homens andando, tá bom? Subtende que ele está atrás da curva no ponto cego E o motociclista, do jeito que veio, em alta Ia lapiar os dois, não ia sobrar nada, meu irmão Ia morrer até a alma Então, recapitulando, evitem esse tipo de coisa, tá bom? Eu sou motorista Eu sou motociclista Eu sou ciclista Eu sou pedestre Eu sou tudo E pelo pouco conhecimento que eu tenho Do motociclismo Não procede esse tipo de informação, né? A gente tem que estar sempre atento A gente tem que minimizar todas as possibilidades de um acidente Porque até onde eu sei A motocicleta É o meio de transporte mais vulnerável que existe Tá bom? O carro você tá dentro dele A motocicleta você tá sobre ela Beleza? Você está em contato direto Com os fatores da natureza Seja a chuva O vento O que for Então, a gente tem que redobrar a tensão Pra passagem na faixa contínua Meu Deus do céu Só Jesus na causa Valeu, galera Em breve estarei colocando alguns vídeos de moto Algumas estradas As viagens De vez em quando eu faço, tá? Tô com um projeto bom aí agora Pra incrementar o canal Pra dar uma apimentada Começar a falar também de motocicleta Aqui, imprudência nas estradas Muito bom Já que o filho de Deus aqui Concedeu a oportunidade Não custava nada Tipo, se quiser forçar Força prejudicando menos Mas não Além de forçar a barra O bagulho é lá pro outro lado mesmo Ser humano é brincadeira Valeu, galera Saudações Tô chegando aqui agora Na cidade de São José da Vitória Abração aí Rodovia Federal BR-101 Valeu